do Paraná. Esta união vai formar a Bicom, um empreendimento que tem a missão de atender o Brasil inteiro. O consórcio Servopa, com 60 anos de mercado, se junta ao maior grupo multimídia do Paraná para ser Bicom, uma nova empresa no setor de consórcios com características mais eficientes. As nossas duas empresas são empresas que querem entregar boas experiências aos seus clientes com muita clareza e fazer com que as pessoas entendam o que realmente vem de benefício com a aquisição do consórcio como uma das formas de investimento. A parceria é para oferecer aos paranaenses uma nova oportunidade para investir, crescer e conquistar patrimônio. O consórcio é uma modalidade financeira hoje, ainda, num mundo, num país onde o juro é muito alto, as dificuldades financeiras com os bancos têm muita burocracia. O consórcio é uma modalidade ágil, está por trás do consórcio, uma marca muito sólida e que permite para que a população não só use isso como adquirir bens, mas também uma forma de poupança. Com a assinatura do contrato, a Bicom passa a ser uma empresa paranaense administrada pelo consórcio Servopa. Ela vai oferecer opções de crédito para todo o país. O consórcio nada mais é do que uma solução financeira. Um grupo se une e contribui mensalmente. A cada mês, um ou mais participantes são contemplados e recebem uma carta de crédito. Esse processo se repete até que todos sejam beneficiados. Você adquirindo um consórcio, seu dinheiro está atualizando. Ele atualiza o crédito nesses índices que são maiores que o índice da poupança. Então, quanto mais a gente conseguir transmitir esses benefícios, mais a população vai entender que realmente o consórcio é uma ótima opção de crescimento financeiro e de patrimônio. O grupo Servopa nasceu no Paraná como nasceu a RIC. É um grupo hoje nacional, um dos maiores grupos de concessionárias e de consórcios do Brasil, sólido e que representa aquilo que mais representa para nós, a força do regionalismo, a força do Estado do Paraná. E é com isso mesmo, com esse DNA, que o grupo RIC cresceu e eu tenho certeza que é com o mesmo DNA que o grupo Servopa vai continuar a crescer.